Música Toda primeira e segunda-feira de cada mês, acontece o programa de rádio Viver Mais Positivo, que faz parte do projeto Maturidade Positivo, que oferta encontros semanais, cursos e oficinas aos idosos. O reitor, o professor José Pio Martins, conversando com a Asa Clis, que é a coordenadora do curso de jornalismo, e também com o coordenador, que é o professor Rafael, coordenador do Maturidade Positivo, eles resolveram estabelecer uma parceria para que o programa Maturidade Positivo possa se utilizar também da Rádio Teia. É um projeto destinado a pessoas acima de 50 anos, onde a gente quer colocar ideias exatamente de qualidade de vida e bem-estar para essas pessoas. A gente tem como norte ter atividades tanto culturais, como pensando na saúde psíquica, nas relações sociais, na condição de pensar na qualidade de vida nas várias dimensões das pessoas. E ali, claro, das pessoas idosas. A Rádio Teia e, portanto, a Asa Clis me encarregou de estar junto com essa equipe, com esse grupo, para dar o suporte necessário e as orientações necessárias para eles elaborarem, produzirem e também apresentarem um programa que é dirigido eminentemente para as pessoas que participam do programa Maturidade Positivo. A Maturidade Positivo acontece no campus da Praça Osório. E para quem se interessar, entre em contato pelo número 33173000 ou pelo site da Universidade Positivo. A Maturidade Positivo é um programa Maturidade Positivo. A Maturidade Positivo. A Maturidade Positivo. A Maturidade Positivo. Tchau, tchau.